5 coisas que os homens gostam de ouvir na cama. Concentre-se nesse vídeo e fale na sua próxima relação. Se você é uma mulher recatada aí do lar, não fale essas coisas, porque o sujeito vai assustar e ele vai falar meu Deus, onde que essa mulher aprendeu as coisas dessas? Muita calma nessa hora. Se você é muito tímido, ou se você é recatada do lar, você tem que falar, mas de leve, começará aos poucos, combinado? Agora, se você não é assim, você pode liberar geral esse vocabulário sujo, que eles adoram. Um, beija ele na boca, um beijo bem gostoso, e vai indo para o pescoço dele, chega bem no ouvidinho dele e fala assim, eu quero chupar o seu... Nesse momento, você já está com a mão lá e massageando, por cima da calça mesmo. E você vai perceber um homem enlouquecido, que já lá vai logo com a mão ali na barriguinha da calça, começa a abrir o botão e querer enfiar o negócio em você. Ele fica muito louco quando ele escuta essas simples palavras, e ainda acompanhadas de gestos. Dois, nenhum homem me deixa com tanto c*** quanto você. Falou isso e deu um ênfase na palavra nenhum, você vai deixar o ego deste homem lá em cima. Ele vai ficar com a autoestima elevadíssima. E isso não é bom para ele, não. Você está fazendo o bem para você. Que um homem com a autoestima elevada, com o ego todo aguçado, este homem tem uma ereção boa. Ele fica duro. E duro significa que você ganha. Que você tem onde sentar com qualidade, onde matar a sua vontade, onde matar a sua sede. Então, essa palavra nenhum ativa um gatilho muito masculino no homem, que faz dele para ele se sentir o único, o homem mais poderoso do mundo. E isso é órgão forte e você ganha. Três, quero ser sua, só sua. Essa frase também deixa a masculinidade dele elevadíssima. Ele se sente o todo poderoso, porque ele acha, mesmo que a gente sabe que você não está só com ele, ou que não vai ser só dele, mas, neste momento, ele vai pensar isso, que ativou esse gatilho nele, né? De que ele tem poder nessa hora. Então, de você falar que a sua a** é só dele, isso já faz ele se sentir um homem muito poderoso também. Ele é uma espotente e um homem que tem uma qualidade na penetração. Você vai ficar satisfeita com o desempenho dele, após ele ouvir que você é só dele. Então, não economiza o sua. Essa palavra é muito contagiante para o homem. Sou sua, safada. Sou sua. Faça o que você quiser de mim. Enfim, use a sua imaginação. Só coloque o sua nas frases. Quatro, vai, mete com força. Essa também é uma frase que ativa gatilhos de libido no homem. É você pedir para ele ir com força, colocar mais forte. Mas, uma atenção aqui, gente. Se o homem é um homem que é muito masculino, você não pode falar vai com força, porque ele já faz isso automaticamente, né? Ele já mete com força. Então, se você falar isso, ele vai colocar uma força em você, que se você tiver de quatro, você vai bater com a cabeça na parede. Então, vamos trocar a palavrinha força por gostoso, né? Vamos falar assim, mete gostoso. Então, ele vai fazer com mais vontade, vai melhorar os movimentos, vai aumentar um pouco essa intensidade nessa hora, mas, pelo menos, você não mandou ele ativar com mais força. Agora, se ele for um homem que soca fofa, manda ele ir com mais força mesmo, porque vai precisar. Mas, esse homem que escutou isso, vai, mete gostoso, mete com força, ele já começa a mudar a sua intensidade e ele se empolga mais, porque ele vê que ele está fazendo o certo. Então, ele fica com a autoestima elevada, ele fala, uau, eu estou fazendo ela ficar com tesão, eu estou fazendo ela gostar. Então, ele vai empenhar um pouco mais. E, isso, você também ganha. E, sim, o que é campeã de todas essas falas, é quando você manda ele gozar na sua cara. Aí, sim, você bateu o recorde de elevação de autoestima e potência de um homem. Mas, nessa hora, você tem que incorporar aí uma atriz de 1.8, tem que se entregar, assim, à luxúria e não ter vergonha e falar. Porque, na hora que ele escutou isso, meu bem, esse homem, ele, no mínimo, sai dali, roubo por você. Sem exageros, pode até se apaixonar, porque não é toda mulher que fala. Então, se você tem essa habilidade e você consegue falar isso, fale. Porque eles gostam, sim. E você consegue ativar um gatilho nesse homem que muito poucas das mulheres conseguem. Que é o poder, que é te deixar submissa, que é fazer na tua cara, que é meio que demarcar um território ali. Então, se você fala isso, você tem ponto positivo. Você ganha a cabeça de cima e ganha a cabeça debaixo desse homem. Então, gostou dessa seleção de palavras que os homens gostam de ouvir? Mas você tem vergonha, né? Mas treine um pouquinho essa vergonha, tome uma taça de vinho. E se você conseguir falar sem se sentir incomodada e sem que isso atrapalhe o seu desempenho e o seu prazer, fale. Fale porque você vai ativar gatilhos, ativar potências em um homem que talvez nem uma ereção firme ele tinha. Mas talvez essas frases podem deixar esse homem com um negócio tão forte, tão duro que você está ganhando. Você vai ter um homem com um desempenho melhor, com um órgão mais duro. É o duro que todo mundo gosta, né? Então, vamos lá. Ativar a libido dele através dos sons, das palavras. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo com as suas amigas para todas. As amigas, as inimigas não. Todas as suas amigas ficarem expert em proferir palavras que deixam o homem completamente louco na cama. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de vídeos novos que tem todos os dias e você corre aqui para assistir em primeira mão. Um beijo. Tchau.